Bem-vindo ao canal Rabo, bom a estudo. E... né? Alguém escorregou o praia. Eu sou o Douglas. Alguém escorregou o praia. Lá pra esquerda é aquela ponte que atravessa a praia industrial ali. Eu sei lá, eu não sei qual é a esquerda. Caraca, por que você não fazia isso comigo, velho? Eu tô cansado, eu tô gordo, não tô conseguindo correr. Caralho, tá no jogo, Ratão. Tá complicado. Só? Só? À toa. Eu tô estilo pro agora, mano. Tá fit nesse? Fit. Ô, tiozão, já tá mexendo aí? Vixe. Ô, logo. Que isso, cara, muita coisa que legal, velho. Muita coisa legal. Tá preparado pra carregar as armas? Eu tô, pô. Achou que veio aqui. Nossa, mano, aqui. Achou que isso aí ia vir só pra passear, né? Pô, da próxima vez, vamos pegar uma van com ar-condicionado, um negócio mais maneiro, né? Né, cheira? Cheira, galera. Cô, ouve aí, ó. Agora não sai. Nunca mais. Você tá parecendo, sabe o quê? Uma tataruga ninja. Um Donatello com a... Não, agora sai. Com o banquinho colado. Mestre Splinter com... Não, calma aí, né? Como é que chama? Com a... Com o casco. Calma aí, eu tô emagrecendo, tá? Eu já emagreci... Eu já emagreci... 14 quilos. Você já viu essa história, né, de banho, também? Não, eu emagreci. Mas aqui, o lance é que... Meu Deus! Então... O legal desse osciloscópio é que ele usa pra hacking também, né? Também. Pra poder fazer captação, pra poder fazer outras coisas. Mas a curiosidade é que ele transformou ele num, né? Num videogame. Num videogame. Então eu vou colocar o pendrive aqui. Ele vai montar o pendrive, né? Ele demora um tempinho pra montar. Acabou de montar o pendrive. E agora ele vai dar o boot num jogo que eu coloquei. Que é o Doom. Que é o Doom. Eu tomei um tombo muito feio, velho. Começou a chover muito aqui. Tava carregando as caixas. Vou ficar uns três dias sem fazer live. Vou pegar as testadas. Tô todo dia em casa. Pessoal, agora é na boa. Tem que defender o ratão. Ele caiu sozinho ali. Porque carregar a caixa, ele não carrega. Eu tava carregando. Eu tava carregando. Não para. Eu tava carregando a caixa, velho. Ai, ai, ai. Põe o vídeo aí que vocês vão ver que ele não carrega. Bota o vídeo aí. Bota o vídeo aí. Vocês são os olhos veem eu sumindo. Cara, tá doendo muito. Amor. Amor. Qual o nome disso aqui mesmo? Isso é um The Outer. The Outer. É. E o que aquela plaquinha faz que eu não soube explicar no vídeo, mano? Tá. O micro... O Estão tá mostrando aí qual é a plaquinha. Vamos lá. Tá essa daqui, né? Vou até ligar ela aqui pra ficar mais bonitinho e mostrar pra vocês. Cara, essa plaquinha aqui já faz um certo tempo. Essa aqui é central, né? É um microcontrolador central. Isso aqui é um ESP8266. É o nome da plaquinha. O que ela faz? Ela consegue fingir ser um cliente que tá dentro da rede e pedir pra que esse cliente seja desautenticado pelo roteador. Olha aí. Então eu chego e falo, roteador... E tem algum roteador que consegue fazer uma segurança contra isso? Tem. Os roteadores novos, os padrões novos ali. O AC, por exemplo. Ah, AC. Por exemplo, lá de casa era AC. Isso. Daí já começa... Se for bem implementado, ele já prevê no padrão AC que você consegue... É porque normalmente a pessoa compra um roteador, galera. Só liga, bota a senha 1, 2, 3, 4 e é isso aí. Não é pra fazer assim não, gente. Mas calma aí que a cereja do bolo tá chegando com a parmidiana, né? Pode. Temos aqui pra isso. Boa. Esperar se cabe, hein, pessoal. Tô curtindo. Temos aqui pra isso. Isso aí. Eu já peguei logo pra falar que, mano... Tiozão falou que não vai... Tiozão falou que não vai chegar aqui, velho. Vai chegar. Aí, comida pra caraca, Tiozão. Para. Pô, entrei em choque, velho. Que isso, mano. Isso é uma pizza? É que você sabe que vai passar aqui primeiro, né? Chegou a noite, Cira. Para. Para, Cira. E eu tô aqui na ponta, velho. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Não vai chegar, chefe? Vai chegar, não vai? Aí, chegou a batata. Olha, Tiozão. Olha, Tiozão. Olha aqui, ó. Isso aqui comandou aquilo só. Ó, e você deu sorte que não veio o Dagmar. Porque o Dagmar comandou aquilo sozinho. O que é isso? Não, mano. Isso aqui não dá. Os caras são muito resenha, galera. E olá, aviãozinho, chat. Ih, caralho. Roubei o carro dos caras, velho. Largaram o aço. Eu não sabia que o cara era dono do carro, velho. Olha lá de cá. Ó. E o pessoal pega essa TV e adapta um Super Nintendo, né? Essa daqui é RF, né? Tem que ser uma com AV, que daí o cara usa tantíssimo. Ô, não, nem. Já quebrou. Não, não! Soltou! Eu acho que quebrou. Não quebrou não, não quebrou não. Não quebrou, tô zoando. Tô zoando. Quebrou não, só a tampinha tá aberta. Quebrou não, Gil, para! Ele bota a mão, quebrou. Gilão, toma cuidado na outra sala, o que ele bota a mão e quebrou, Gilão. Nada a ver, mano. Pô, os caras ficam falando que eu quebro tudo, velho. É o seu histórico, mano. Tá faltando dois, hein, tiozão. Pra gente ter aquela... Correte, seu caralho! Ah, mas controle ele cai no chão direto, né? Sim. Não, amor, pessoa, viu, viu? Olha lá, ele... Ô, mano, não dá nada, não. Isso aí é conteúdo de videogame, que é no chão direto. Vamos ligar o controle. E qual controle que a gente vai usar pra jogar God of War? Ah, controle de Xbox. Caralho! Caralho, André. Caraca, mano. Nossa! Porra, o que eu faço contigo, cara? Mano, é o Play 5 dele? Era. Puta, era, né? Era. Oh, meu Deus, mano. Saca, mano. Não, tem conserto, tem conserto. Tem conserto, só encaixando tudo de volta. Jesus amado, velho. Porra. Oi! Não, foi nada, não. Isso aqui é completamente normal, entendeu? Pra provar pra vocês que o produto é bom. Energia. Primeira fita a ser testada. Vigilante, oi. Seja o que Deus quiser. Ligou? Ligou, hein? Vai, vai. Dá aquele sinalzinho de vida, pô. Humilde. Pô, vai dar foda-se batalhão. Será que é o cabo? É o cabo. Só pode ser o cabo, meu parceiro. É o cabo. Aqui, ó. Com certeza que é o cabo. Não é possível. Aí, botaram no meu rabanete. Pô, porra, que o pariu? Funcionou, pô? Vambora, primeiro. Test drive. Um. Versão, vai. Você já levou um tombinho, tá ligado? Já levou um tombinho. Mozão, o freio ainda não tá gasto. Ai, caralho. Ah, meu Deus. Aí, ó. Eita. Tá daquele jeito, fazendo barulho pra porra. Boa, mozão. É isso aí. Tá aí, ó. Cadê o capacete? É por isso que tem que ter o capacete. Machucou? Acho que eu parci o pé. Parabéns. Porra, que o pariu? Vai tá aí, chato. Ó, é, mozzi. Já botou a salompa ali, já. Cada pacote de salompa desse é 20 conto. É nada. Pois é. Vamos ligar, pessoal. Vai. Ao poder. Caraca! Mano, essa abertura era show de bola. Era show de bola. Acho que eu vou até ligar de novo. Como é que vai pra ligar? Calma aí. Ele parece que tá com HD dentro. Porque eu tô ouvindo... Ó, escuta. Agulha de HD. Tem o mouse daí. Com poder, meu parceiro. Porra, cara. Não acredito que eu tenha um Xbox original. Calma aí, agora. Só de sacanagem. Aí, tá vendo aí, ó? Ah, desligou a TV. Tá vendo o Xbox ligando? Mano, vai fechar a loja. Você, vamos ver qual aparelhinho é mais da hora. Eu tenho estilete aqui, eu vou furar o peinão daquela ali. Isso não é aparelho. Isso aí é um artefácio criminoso. Não, porra, isso. Tá lacrado, mas tem como dar um humiguezinho. Ah, tem. Calma aí. Pera aí, tô segurando, tô segurando. Vai, vai, vai. Ai, moço de da hora. Caraca. Aí, ó. Tem um negocinho aí. É um Xbox Series S do Stanger Fitness. Edição de colecionador, homologado pela Microsoft. Pode mexer? Pode, porra, é nosso. Controle aqui. Só tem 30 no mundo. 30? E um tá na minha mão, meu parceiro. Vamos desrolar, hein. Vai rolar uma sauninha ali mesmo? Vai falar com os caras da sauna? É o mínimo. Ô, na moral, como é que é o nome dos caras? Eco sauna. Eco sauna, na moralzinha. É nóis aí. Não, não. Tá parecendo o Instagram deles aí? Pô, tu projeta maneiro ali, ó. Porque, porra, eu vou dar um papo. Eu tô experimentando um boneco. É o quê? Aí. Não, eu tô... Pô, meu sonho é ter um boneco, mano. Tá certo. Ei, tá ouviu? Não, tá tranquilo, vai. Né? Você é. Experimentado, tá pesado? Vamos colocar a setinha, não vai cair. Tá. Beleza? Caraca, olha o tamanho. Eita, vou jogar como? A gente já pensou logo no videogame. Vou jogar com dois colos. Mas que é o nacional que funciona... O que você viu aí, pô? Meu Deus! Tira o teu pé aí, mano. Tira todos. Calma aí. Todos o quê? O que aconteceu aí embaixo? Não, mano. O que aconteceu? Tá aqui no chão, velho. O Mega Drive? Não. Qual que você tem? Ah, eu tenho o azul. Azul. Nós vamos tirar da caixa. Azul do Halo. É bonito. Vai ter na minha live em breve. Halo do... Esse aqui é o... É o normalzão. Esse é o preto, mas tá na caixa, olha o peso. Aham. Com o berço, tudo bonitinho, né? A minha caixa é inteira, velho. A anterior, ó. Aqui, ó. O cereal batendo, ó. Esse é o Duke. Cereal batendo aqui, ó. Esse eu acho que é o Duke, né? Que é o... É o Duke? Não é não, não é não. O Duke não vinha com força. É, é. Não é o Duke, não. Duke é o primeiro controle, tá, pessoal? O maior. Isso eu vende na minha live. O cara que passou o rodo. Safado. Olha isso, cara. Não, tá impecável. Esse você vende, é muito bonito. Tá lindo, cara. Você só vende a coleção, você vender tudo, né? Vou começar a inteira. Puta merda. Pode ser todos os Xbox, só os Xbox, pode ser. E aqui? Ah, que tava até fora da caixa, ó. O que é isso? O Red 7 do Halo que não vem junto. O cara me arrumou. Pelo menos não tá marcado na casa. Tiozão já viu isso aqui? Não. Deixa ele sem ver. Vou deixar aqui só pra quando ele aparecer aí no... No easter egg. Né? Que Tiozão é tipo o mestre dos magos. E o cristal. Nossa. Vou mostrar minha cara, na moral. E o cristal que... Ah, ele é tão sacana que ele não tem nem foto. Na caixa. Não precisa, não precisa. Cara, muito bonito. Vai melhorar a situação nesse tiário da caixa. Vai. Ó, ó. Já tá saindo, tá vendo? E você não estoura o capacitor de uma vez, entendeu? Ó, amanhã. Ih, cara. Eita, fumou. Ih, rapaz. Ih. Saiu aqui o negócio aqui, hein? Ih. Solvei alguém. Hum. Para, 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 para. Parece que a roda tá caindo, mano. Tá soltinha, soltinha, mano. Que sacanagem, mano. Não é, mano? A mulher falou que tava saindo, faz isso, cara. Mas você te sentiu, galera? Tá aqui, ó. Escapamento. Escapamento. Ah, sabia. Ai, ó. O que que você está achando disso tudo, Chira? Emoções fortes. Você tem que sentir como diz o nosso amigo, olha. O que que tem aqui, velho? Um Xbox. Ah, moleque. O que que tem aqui, velho? Eu tô curiosíssimo aqui. Ah. Mandou um 64, não acredito. Vem. Gente, tá lacrado. Tá lacrado. Tá. Ai, ai. Só tá com um negocinho aqui, um bobeirinho aqui, velho. Mano do céu, Tiago. Vem, vou mandar foto pro tiozão, pra ele morrer de inveja. Ah, não vou namorar agora o Piri. Sabe que eu gosto de Xbox pra caramba, mano. Nossa, velho. Muito obrigado. Meu Deus do céu, velho. Tá lacradinho, não. Não vou abrir, não. Vou abrir, não. Faz isso comigo, não, galera. Faz isso comigo, não. Eu não mereço. Ai, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Só deixar que eu ia ficar do ladinho desse daqui, que eu tava jogando hoje, mano. Obrigado de verdade, mano. Que da hora, velho. Eu quero tanto abrir ele, mas... Deixa eu deixar pra depois, vai. Pra boca, senhor, porra. Eu vou parar e... Eu vou deixarम antes de eu deixar de ver com isso. Não vou deixar de ver com você para você. Arrima tá aqui. Para me guitarra. É possível, então vai poder. Para meshawamos para depois, mano. Já vou deixar de ver com isso Undo para as vezes, ai não me fica soco o 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 Que eu tenho atribuído a mim Eu ainda consigo fazer isso E é isso que eu desejo pra vocês Seja no que vocês forem fazer Seja no que vocês forem arriscar Ah, eu vou fazer isso Eu vou tentar Tenta, tenta Ah, eu tô com medo de perguntar Meu irmão, não, você já tem Sabe? E é o que eu, até eu tô aprendendo isso Um não eu já tenho Tentar mais e mais e mais Sabe? Desde que tenha planejamento Desde que saiba o que está fazendo Aqui no caso Nossa, foi uma mudança de vida Que ainda não completei Todo dia eu tenho um problema lá Problema não Alguma coisa pra fazer lá na casa nova É um terreno gigantesco Eu tô, além de fazendo as coisas Eu tô fazendo conteúdo também E... Mas foi como eu planejei? Nem foi Vocês sabem por quê Ah, a Kombi Por quê? Muita gente pergunta a Kombi E a Kombi, e a Kombi, Ratão? Foi como eu planejei? Não foi, Brasil Pô, você tá de bobeira Quando veio a conta de mais centau Pra gastar a Kombi Eu falei, cara, não tem essa grana Não tem essa grana pra gastar aí Eu tenho outras prioridades Ah, poxa Eu mudei de vida Em pró De uma coisa que pra mim Tava 99% certa Que era um investimento no estúdio, né? E... Não deu certo Paciência Vamos seguir em frente É o que eu tenho falado pra mim sempre E eu sinto que eu sou um exemplo Pra bastantes pessoas aqui Pra muita gente aqui Falei em português Aí em português Mas eu sinto que eu sou um exemplo Pra muita gente aqui E eu não posso falhar É... 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 Eu tenho a única preocupação Eu não posso falhar Problema a gente tem Assim como outras pessoas têm Um mal do ser humano De repente é o problema Qual o problema do problema? O problema Entendeu? Bota isso na sua cabeça Você sempre vai ter um problema Seja ele qual for Seja ele de saúde Seja ele financeiro Seja ele... A p*** que eu paro O problema do problema É o problema, galera Se não fosse o problema Ninguém teria problema E sem problema Não ia ter problema Entendeu? Eu acho que sim Então não tem como ter uma vida sem problema É isso que eu quero passar pra vocês Beleza? Então Mais uma mudança de vida Mais problema pra gente O que eu almejo pra vocês É que vocês sejam bons Em resolver os problemas da vida Em resolver os seus problemas Seja ele qual for Resolva Não corra do problema Resolva Corra atrás Eu sei que é difícil Eu sei que é zoado Eu sei que às vezes é Sacrificante Mas o problema não vai se resolver sozinho Entendeu? Então espero que você tenha gostado desse vídeo Escutado essa reflexão No final desse vídeo É isso aí, galera Um abraço Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo